O Cadastro Único, também conhecido como o Cade Único, é o sistema de dados pelo qual o Governo Federal utiliza para fazer a inclusão ou a exclusão de pessoas em programas de auxílio financeiro. O cadastro precisa ser atualizado a cada dois anos. Rubênio foi uma das pessoas que pegou um pouco do dia para atualizar o Cadastro Único do Governo Federal. Ele é inscrito no Cadastro há poucos anos. A importância desse Cadastro Único é porque vai nos dar direito aos benefícios do Governo. Quem tem no caso, não posso nem dizer que eu tenho só depois da avaliação do Governo. A gerente do Cadastro Único em Mossoró ainda explicou como é o processo de se cadastrar. Cadastro Único, é importante dizer que ele é um sistema que a gente faz a inserção das famílias para terem acesso a vários benefícios. Toda família que tem a sua renda per capita até meio salário mínimo, ela pode estar fazendo o seu Cadastro Único. Todas as famílias inseridas nesse perfil podem estar fazendo o Cadastro Único para ter acesso a vários benefícios. O Cadastro Único é feito apenas de forma presencial. Aqui em Mossoró, a sede fica no centro administrativo no bairro Aeroporto, mas existem outros pontos de atendimento pela cidade. Como esse Cadastro Único é feito, Joana? O Cadastro Único é realizado, vem um responsável familiar, o cadastro é da família, mas existe um responsável familiar que deve trazer toda a sua documentação original e de todos os membros que compõem a família. A documentação é RG, CPF, comprovante de residência, se tiver crianças menores de idade, traz a certidão de nascimento da criança. Então ela traz toda a sua documentação original e de todas as pessoas daquela família, porque o Cadastro é da família. Hoje em dia o senhor não está recebendo nenhum benefício? Nenhum, no momento nenhum. E espera receber quais, por exemplo? Eu espero receber a sua família, o auxílio gás, qualquer um, desde que venha como ajuda. Porque eu vim de uma ajuda, no caso eu estou desempregado e no momento precisava de ajuda. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto